Tenho acompanhado o mandato do Toninho e ele tem uma lei aprovada onde todos os albergues tenham canil para que os moradores de rua possam levar seus animais. E eu estou com a Priscila aqui, que é uma lutadora aqui dos direitos da causa dos animais. A Priscila denuncia maus tratos, a Priscila acolhe animais em situação de rua, trata desses animais quando estão doentes, tenta dar um lar para os animais que estão em abandono. Então a Priscila é uma lutadora muito forte e o PSOL está cada vez mais acolhendo essas pessoas que lutam pelas causas dos animais, porque infelizmente as pessoas não percebiam essa ação do PSOL. Agora que as pessoas vêm conhecendo melhor o PSOL, vem vendo os meus projetos de lei que nós estamos fazendo aqui na Câmara de Vereadores pelas causas dos animais e também está vendo a ação dos nossos parlamentares, os nossos deputados estaduais que estão lutando fortemente a favor do PL31. É isso daí, se você quer causa animal, você quer o PSOL. E é por isso que vocês têm que votar em Deputada Federal 5035, Priscila Cavalcante e Toninho Vespoli, Deputada Estadual 50650. Isso daí. Vote nos deputados do PSOL. Vote 50. !